As condutas desse professor configuram assédio sexual. Esse é um crime que se configura quando o assediador ocupa uma posição de ascendência com relação à pessoa assediada, e isso pode ocorrer na relação entre o professor e aluno. O mais importante nesses casos é não se isolar. Busque sua rede de apoio e tente não ficar sozinha com o assediador. Você pode fazer uma denúncia na ouvidoria ou no setor de acolhimento a vítimas da sua universidade, ligar para o DISC-180, registrar a ocorrência na delegacia e buscar assistência jurídica na Defensoria Pública. E não se esqueça de reunir o máximo possível de provas. Anote tudo o que aconteceu em cada ocasião. Identifique possíveis testemunhas, guarde as mensagens de WhatsApp. E não se esqueça, a culpa não é sua e você não está só zoa. E não se esqueça.